RKA3JV Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Iremos iniciar a aula de hoje com a leitura de um textinho retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O que acharam? Este texto faz parte do sétimo artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está falando sobre o direito das crianças e adolescentes em ter condições boas e dignas de vida. Mas, se ao invés de termos lido condições dignas, tivéssemos lido condições dignas? A frase ainda estaria correta? Podemos perceber que nesta frase se fala de condições que têm por características serem dignas. e, neste caso, as palavras devem possuir o mesmo gênero e o mesmo número. Por isso, falamos condições dignas e não condições dignas, porque a palavra condição está no plural. Na aula de hoje, iremos entender sobre como devemos fazer essas mudanças, analisando o comportamento de substantivos e adjetivos. Vocês se lembram sobre o que são substantivos? Podemos dizer que os substantivos são palavras utilizadas para dar nome às pessoas, seres, objetos, animais, sentimentos e todo tipo de coisa que encontramos. E os substantivos podem possuir gênero, número e grau. Por exemplo, a menina é alta, os olhos escuros se fecharam. Nestas duas frases, podemos encontrar dois substantivos, menina e olhos. Essas palavras são consideradas substantivos, pois estão nomeando duas coisas. Na frase, a menina é alta, vemos que o substantivo menina está no singular e possui gênero feminino. Isto podemos dizer, pois a frase se inicia com o artigo a, que vem antes de palavras femininas. E este artigo e o nome menina não possuem a letra s, que indica o plural nas palavras. Já na frase, os olhos escuros se fecharam, vemos que o substantivo olhos está no plural e possui gênero masculino. Isto podemos dizer, pois a frase se inicia com o artigo o, que indica palavras masculinas, e este artigo e a palavra olho possuem s. Os graus dos substantivos podem ser classificados em aumentativo e diminutivo, sendo o grau aumentativo responsável por indicar coisas grandes e o diminutivo coisas que são pequenas. Por exemplo, podemos modificar os substantivos menina e olhos para a meninona e os olhões. E estas duas palavras estariam claramente indicando uma menina grande e olhos grandes, ao passo que a menininha e os olhinhos indicam uma menina pequena e olhos pequenos. Estas palavras podem ter outros significados, além de expressar o tamanho das coisas. Os adjetivos são palavras usadas para atribuir características às coisas e, geralmente, estão associados aos nomes. Por exemplo, a rua está suja. Podemos notar que a palavra suja está associada à aparência da rua e, deste modo, ela pode ser vista como sua característica. Os adjetivos sempre precisam concordar com os substantivos e, neste caso, o substantivo é a palavra rua. Ou seja, se colocássemos a palavra rua no plural, teríamos de fazer o mesmo com a palavra suja, obtendo, então, as ruas estão sujas. E se, ao invés de ruas, tivéssemos a palavra carros? Neste caso, teríamos que dizer os carros estão sujos, modificando a palavra suja para sujo e gerando concordância com a palavra carros, que possui gênero masculino. Os adjetivos também possuem gênero, número e grau. E este grau pode ser separado entre superlativo e comparativo. Os adjetivos de grau superlativo são usados para intensificar uma característica. Por exemplo, o dia está muito quente ou o dia está quentíssimo. Nestes dois casos, a característica de dia, que é a palavra quente, está sendo intensificada por meio da palavra muito e do sufixo ísimo, podendo aparecer também como em dificílimo, sendo muito difícil e paupérrimo, sendo muito pobre. Já o adjetivo de grau comparativo cria uma relação de comparação entre as palavras. Por exemplo, a Joana é mais alta que ela e branco é melhor que verde. Nestes dois casos, as palavras mais alta e melhor indicam o grau comparativo de superioridade. Já em eu sou menos calma que ele, a palavra menos indica o grau comparativo de inferioridade. E em meu pai é tão legal quanto você, as expressões tão e quanto indicam o grau comparativo de igualdade. Não deixem de sempre refletir sobre o significado das palavras para que possam sempre usá-las da melhor forma. Muito obrigada pela companhia, ótimos estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!